Faço uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faço uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são fobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você devia cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje já sofria pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que eu amo você Faço uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faço uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada Ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são fobos Ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje já sofria pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredito que era você